Venho trazer hoje para você uma palavra ao qual Deus colocou no meu coração. Perseguição. Muitos foram os perseguidos nas Sagradas Escrituras. E comigo e com você não será diferente. O Espírito Santo está falando para você. A perseguição ao qual estão fazendo com a sua vida irá acabar. Deus vai dar um basta no que estão arquitetando contra você. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. O salmista diz assim, laços de morte me cercaram. A angústia do salmista em falar, laços de mortes, grilhões, ao qual o inimigo está querendo colocar na sua vida. Ele quer que você esteja debaixo dos seus pés. Mas para isso, ele o persegue. Ele não quer ver a sua vitória. Ele não quer que você vença. Ele não quer que você seja vitorioso. Mas hoje, o Espírito Santo está falando para você. Eu estou contigo. Salmos 22. Jesus, ele está ali, na cruz. E ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Mas ele não estava desamparado. O Eterno estava ali. Junto a ele, reconciliando o mundo. E não nos imputando pecados. Assim é com você. Deus está falando hoje para você. Seus inimigos não prevalecerão sobre a sua vida. Quem dá a vitória sou eu. Em o nome do Senhor Jesus, receba esta palavra neste dia. Deus vai te dar a vitória. Você está angustiado. Acalma o seu coração. Deixe essas pessoas na mão. Jesus, no versículo 2, ele ainda diz. Deus meu, eu clamo de dia. E tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Mas Deus estava com você. No versículo 14. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera. E derreteu-se dentro de mim. O sofrimento ao qual Jesus estava passando ali no Calvário, naquela cruz. Os seus ossos todos desconjuntados. Mas o seu coração era como cera. E derreteu-se dentro dele. Assim é o seu coração. Uma cera, quando você coloca no sol, ela amolece. E uma argila, quando você coloca no sol, ela endurece. Assim são pessoas do coração endurecido, que não buscam a Deus. Mas não. Deus está falando para você. Eu conheço o seu coração. O seu coração é igual ao coração do meu filho, Jesus Cristo. E assim como ele obteve vitória, você obterá vitória na sua vida. Lembra do faraó? Ele tinha um coração endurecido, petrificado. Se levantou contra o povo de Israel. E Deus deu vitória ao povo. E Jesus, o coração como cera, se derretendo dentro dele. E Deus lhe deu vitória. Porque para isto ele tinha vindo. Dar a sua vida por mim e por você. A vitória é sua. Cristo concedeu a você no Calvário. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. As tuas guerras, as tuas lutas, já estão vencidas na cruz. E Jesus está falando para você. O meu Espírito está com você, te guiando e te dirigindo em todos os seus caminhos. Teus inimigos não prevalecerão sobre você. A vitória é sua. Seja coberto com o sangue de Cristo Jesus. Receba a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus. Que o Espírito Santo ligue em todos os seus caminhos. E seja poderosamente abençoado em o nome de Jesus. Que o Espírito Santo ligue em todos os seus caminhos.